NERD, sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd, finalmente alguma coisa nova acontecendo em 2017, eu peço perdão aí galera pela demora para os novos vídeos né, depois da nossa live eu fiquei devendo aí de trazer mais conteúdo e eu quero ver se eu consigo fazer mais lives também, eu acho que pelo menos uma coisa talvez quem sabe mensal por enquanto, talvez a gente aumente a frequência disso com o tempo, mas aí eu estou trazendo para vocês mais uma arte né, um estudo de cor que eu também fui um pouquinho mais longe do que a gente deveria né, o estudo de cor ele deveria ser focado na cor, mas aí eu queria fazer um estudo mais completo assim, eu queria ver que tipo de coisas eu podia usar da arte de cima para transferir não só os materiais, mas toda essa impressão de luminosidade que cada coisa tem né, como cada material responde à luz dentro da cena, então eu acho que foi meio que um estudo de renderização mesmo né, de render, que é um termo normalmente utilizado no 2D, quer dizer no 3D né, mas a galera do 2D né, que faz ilustração no Photoshop mesmo, vamos dizer assim, ao invés de criar artes em 3D, a gente também usa o termo renderizar né, quanto mais tempo você gasta renderizando, é quanto mais você se esforça para que as texturas e as coisas né, que você está pintando pareçam mesmo com aqueles materiais, essa é uma maneira meio rápida de descrever o que é a renderização 2D, mas é por volta disso, então eu tentei fazer vários dos elementos aí que definem esse personagem, então olhos, chifinhos, dentes, dedinhos, eu vou pegar em todos esses detalhes, para tentar fazer algo mais parecido possível com a imagem de cima que eu estou vendo, exceto quando eu achar que não vai me adicionar muita coisa, então tem alguns detalhes dessa pintura aí, que eu acabo omitindo, mas por uma decisão mesmo de, isso não vai fazer muita diferença aqui no visual geral da minha imagem, então eu não preciso me preocupar com isso, mas ainda assim foi um estudo importante de cor, porque existem muitos momentos aí que eu vou percebendo que tem tons diferentes acontecendo, aí nesse momento eu também estou colocando um pouquinho mais de warm né, um pouquinho de cores mais quentes ali naquele canto onde vai entrar uma cadeira depois né, ali no canto esquerdo, essa é uma ceninha né, por acaso, do filme Monsters University né, Universidade dos Monstros, que é aquele prequel do Monstros S.A., que é, eu quase gosto mais do que o original, não sei como dizer isso, mas eu, eu gostei muito de ver a evolução do relacionamento né, da, da amizade entre o Mike e o Sully, que não foi uma, uma linha reta né, foi um negócio complicado, e isso eu achei bem legal, essa também é uma arte um pouco antiga já, eu acho que eu resolveria alguns desses problemas de uma outra maneira hoje em dia, eu certamente faria algumas coisas diferentes, mas como essa é uma arte aí já do ano passado, é, acho que é pelo menos da metade do ano passado que eu fiz esse desenho, e ele ficou aqui guardado todos esses anos, como se fosse muito tempo né, mas o, eu me sinto bem em finalmente liberar esse desenho para vocês aí no canal, para que todos possam ver esse estudo. E novamente né galera, esse é um tipo de estudo que ele tem mais valor quando você apresenta a referência junto. Na verdade, isso é uma coisa que eu tô começando até, isso vai ficar até chato, de tanto que eu acho que eu vou falar isso para vocês aqui, mas eu tô começando a criar uma distinção entre arte para aprender arte, e arte para fazer coisas bonitas, eu acho que, ou legais, eu acho que existe mesmo essa distinção, e o iniciante, ou a pessoa que tá aprendendo agora mesmo a como aprender a desenhar, ela se preocupa muito em fazer coisas bonitas, e se preocupa pouco em aprender. Eu sou uma pessoa que sofri disso no começo, eu queria fazer coisas legais, e o problema é que você não pode deixar a frustração de não conseguir fazer algo legal agora, impedir você de continuar estudando né, muita gente se frustra muito assim, inclusive durante o processo do estudo, com a arte que tá sendo feita ainda né, que ainda tá se desenrolando, então o que eu digo para vocês é, espero que isso seja uma dica que eu consiga apoiar no futuro, mas é, existe uma diferença entre desenhar para aprender e desenhar, ou colorir né, pintar para ter artes bonitas, então quando você tiver focado em aprender, foca em aprender né, liga em segundo, em segundo momento você vai ver se você fez algo que ficou bonito ou não, o seu primeiro momento é esse momento do processo, poder aproveitar o processo da arte, não só o resultado né, porque uma arte bonita é lógico culpa de um processo, mas a arte bonita é o final né, é o estágio último, e se preocupar em ter um processo de arte mais interessante, que você consegue resultados melhores, é mais interessante do que focar só no resultado né, é o processo que vai dar isso para você, e fazer esses estudos de cor é uma maneira boa de você treinar, por exemplo, fazer o breakdown, para onde que eu vou começar? Eu pinto primeiro o personagem, eu pinto primeiro o fundo, eu começo pela parede, pela cama, pela árvore, eu começo com sombra ou eu começo com luz, eu vou escurecendo, eu vou clareando, com que frequência eu pinto os detalhes, eu pinto toda a cena de uma forma mais ou menos igual, ou eu vou fazendo cada pedacinho por vez, então isso você vai aprendendo a dividir as suas tarefas, porque realmente quando você para para ver, uma pintura é uma série de tarefas, às vezes muito extensa, fazer a composição, fazer o definir os personagens, definir a iluminação, que os personagens vão estar iluminados, e que composição essa cena vai estar, que tipo de câmera, que tipo de ângulo né, então às vezes é muita coisa e você não sabe nem por onde começar, então esse tipo de estudo é uma maneira boa e descompromissada de você ver como é que você pode fazer uma imagem surgir, eu não tenho como dizer que eu tenho autoria pela imagem ali de baixo, porque toda a organização da composição, das cores, da iluminação, tudo já vem de uma referência ali de cima, então é por isso que isso é um estudo, mas eu passei por todo o processo, por mais que a arte não seja minha, minha, é o meu estudo né, mas não é a minha arte, você passa por todo o processo quando você participa de um negócio desse, isso é muito importante, às vezes a gente não tem a experiência de fazer uma arte completa né, a gente, eu fui um cara muito de rascunho, eu rascunhava, 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 se você pegasse papel meu de quando eu era pequeno, era só rascunho, você muito dificilmente ia ver uma arte pintada, uma arte finalizada, com nanquinha, alguma coisa assim, isso foi bom para que eu desenhasse melhor, no sentido de desenhar de velocidade né, eu rascunhava tanto, que isso me ajudou nesse ponto, porém, eu nunca tinha feito uma arte do início ao fim, vamos dizer assim né, dessa maneira, então poder fazer um estudo desse, eu acho que é bom, ainda mais nesse que é bem detalhado né, não é um estudo só de cor, você não está ali só para aprender que tipo de padrão está sendo feito né, como é que a iluminação está funcionando, você está ali mesmo para fazer uma, meio que uma ilustra copiada né, você está copiando do início ao fim, isso também é um desafio, que você pode tentar aprender uma outra coisa né, e tentar perceber todo esse processo, vai te dar uma luz, eu acho que dá uma luz assim, exatamente quando você falar, quanto tempo eu demoro para fazer tal tipo de coisa, sabe, isso pode ser uma maneira para você também definir esse tipo de coisa, quanto tempo você demora para fazer tananã, vamos supor que você está com um cliente, alguém precisa de alguma coisa e você não tem a menor ideia, se você, por mais que você não tenha no momento, sei lá, clientes para mostrar serviços reais, se você tem esse tipo de estudo, você tem alguma maneira de medir o quanto você demora, o tipo de avanço que você tem, e isso de uma forma né, de uma forma ou de outra, é uma espécie de portfólio, é uma espécie de mostrar o que você consegue fazer ou reproduzir né, lógico, um portfólio com artes originais, com tudo que você faz, é mil vezes mais valioso para você como artista, mas um portfólio ou algumas referências com seus estudos, mostra que você é um artista empenhado, que você está sempre trabalhando na sua técnica né, você não simplesmente trabalha que nem um louco, isso eu acho que é uma dica legal para vocês hoje, aqui no canal. Então nerds, esta é a nossa arte, espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd, eu fiz aí com muito carinho este vídeo há muito tempo atrás, e estou feliz de poder finalmente passar ele para vocês. E agora uma coisa nova gente, a arte do dia vai vir aqui, no momento especial, vocês tem aí a pixel art maneiríssima do Albert Aurélio, olha que da hora, ele fez uma pixel art né, porque você quando consegue ver os pixels né, então não tem aquela suavidade entre as bordas, mas ainda assim, é uma, funciona muito bem, tem uns efeitinhos legais, e eu achei isso super maneiro. Então, agora no final do vídeo, ao invés daquelas coisas antigas, temos essas novas referências aí para, bom, é, para vídeos né, vídeos do canal, e isso aqui também funciona agora, no mobile, no mobile. Então é isso aí galera, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.